Olha os 9 Rapaziada, vídeo de vielinha, certo cuzão? Quem tem saudade dessa época aí, vindo e beijando o Josué Não José, hoje eu quero traçar na língua hoje, hein? Na moral Pô, só não sabe o narguinho, velho Hoje eu vou dar, tá Família, ele só, é que assim, ó O cara não põe uma cigarra, ele não põe uma cigarra Olha a boquinha, Josué Ei, olha a boquinha, Josué Doida pra grudar na minha, mano Não, olha o que ele fez na minha ontem Mordeu Não, olha o que o Josué fez na minha boca ontem Mordeu Nossa, mano, pelo amor Nada a ver Eu falei, não morre, não deixa a marca, pá Mordeu logo Não pira, então Não pira Agora, bom, o contexto vai ser a novata da quebrada, cuzão Vai vendo que vem essa história aí, ó Afinal, Josué vai ter que beijar um dos caras ali Tá bom danado Você Caraca Melhor uma bola aqui, não tinha esse tanto de mata, não Tomara que não tenha uma cobra Olha a cobra aí Nenhuma cobra que tem não, não é cobra não Não chega a ser cobra, é minhoca, né Josué É minhoca É minhoca É, com aquele rolo dele Tá aí meu cara malandro, né, velho Para fazer isso Olha quem é aqueles caras que estavam tocando dentro Quem era aqueles caras que você estava tocando dentro Quem era aqueles caras que você estava tocando dentro Quem era aqueles caras que você estava tocando dentro Quem era aqueles caras que você estava tocando dentro Aí o menino mandou ter me trolado Acho que eu não já não ganhei Josué, dá uma puxada aqui, Josué Passa pra ela, vamos ver se é bom Mas tem que passar do jeito sexo Volta pra mim Vai Se liga Olha, quero dar uns pux também Se liga É que Josué vai passar agora a fumacinha pra boca da Jeovonô Vai Vai Se ele é bom Vai lá Deixa eu ver se ele é bom Já pediu Vai Dá pra ver se ele é bom Não Caramba, velho Você também é chata, hein Achei Também não vai fumar mais na guia aqui Não vai mais Isso aí Você tá gravando? Tô Ó, canho doidão Tá gravando? Ele acha que ele é malandrão, né? Você acha que você é bandido? Não acho nada, rapaz Quem sabe é não se divulga Oh, desculpa aí, bandido Não Não Vem cá, vem cá Não Ah, do jeito que eu fiz Não Vem aqui Ô, mano Você tem que topar umas coisinhas também, né? Não é viadagem, não Vem, vem, passa a fumaça pra mim A galera vai, vem, 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 vem A galera vai ver Vou gravar? Representa aí Ah, é prazer, meu nome é Gabi e só isso Só isso Vem, caralho Vem, caralho Ixi Ó, não morre na minha boca, viu? Olha pra ele, velho É machucar Vem, José, vem Não Pra quê? Só pra fazer a capa Assim, ó Chica dali Daqui, ó Vem, José, que não ia fazer não Tá aqui Ah, meu, você também é mó chato, hein, mano Ela não topa nada Ele não topa nada A Giovanni... Manda embora Sim Pessoal chato da porra Passar fumaça Você beijou, traçou a língua no cara Você não quer passar uma fumaça Eu passei com o Vini É, dormiu com o cara Ó, dormiu com o cara Dormiu só o público Beijou o cara Tomou o banho com o cara É assim Beijou no chupão Ficou dentro do carro com o cara lá Que todo mundo viu E nós passar fumaça não quer Ah Ah... Não dá pra entender, né, velho, essas minas Ah, rapaz Primeiro que eu não dormia, não tomei banho Não fiz porra, né, mas só beijei Só, né Só, né Eu falei que você fez alguma coisa? Não, só, só Você não ficou com o carro com ele, trancado Ela não quer divulgar, né, parça Que difícil É Relaxa que tem vídeo Eu queria saber o que o Josué fez com essas meninas, cara Tomou um... Mano, pegou raiva de bebê, velho Mano, tomou um óleo É o que você sabe o que ele fala Tipo o quê? Muita emoção É que ele sai espanando o que ele faz tipo isso Eu falei a verdade Fala assim pra ela assim, ó Ei, eu vou falar por ele agora Eu vou falar de mentira Caralho e ele sai espanando Agora comigo ele fica inventando coisa Se eu tivesse feito eu queria falar Eu vou falar pelo Josué, entendeu? Você não está acostumado a pegar um tipo de cara igual a ele É Que ele pode até falar assim mesmo Aí você ficou com raiva porque ele... Você passou vergonha Não foi isso, Josuézinho? Lindo Gostoso Popou liso O seu, sai fora O seu Ah, então você... Então você viu o popou dele? Não E ele viu o seu? Não Giovana, vem aqui, Giovana Vem aqui 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 Pede desculpa aí, Josué, pra cá Parar com essas olhadas aí Desculpa Pede desculpa Eu peço desculpa Giovana, me perdoa Às vezes você achou que eu... Que eu agi pelo momento também e tal Me desculpa aí, entendeu? Desculpa pelo todo Porque ela tá brava com você, velho Por que você fica inventando os negócios? É que ela inventou nada Pra que eu vou inventar? Fala a verdade Fala a verdade Não, agora eu vou parar de falar as verdades, né? Você vai ficar mais brava ainda É isso que dá raiva, mano Começa a me ensinar O que ele inventou de você? Dá um beijo e quer falar que fez coisa Mas ele não fala em nenhum momento que ele informou você É E a única coisa que ele falou A única coisa que ele falou Que você não aguenta ele Só isso Só isso E é verdade Porque ele beijou, você não aguentou Imagina você Eu não aguento o que? Beijar ele? Aqui, Jabana Tô fazendo muito doido, né velho Por que você sai? Você tá me irritando Você tá me irritando Nós temos uma conversa aqui Séria Minha conversa séria aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você o que? Ele vai te pedir desculpa Ah, eu não quero desculpa não Quer sim Não quero não Porque você tá brava É, se você não quer desculpa Você não fica brava Deixa eu ver aqui, velho Eu tô com conversa aqui Não tem quantos dias Que acontece Aqui, Jabana Vai pra ela Se abre com ela Se abre Fala que você tá sentindo por ela Se abre com ela Se abre comigo na minha cama Se abre com ela Ó, José Fala que você tá sentindo por ela Nesse dado momento Fala Você tem um sentimento por ela? Sentimento de... Sentimento de... Sentimento Olha como é que ela fala Olha como é que ela fala Não, é porque você tá brava Falando que ele inventou as paradas Ele nem inventou nada Ele nunca falou nada Ele perguntou Fez alguma coisa? Não, não fiz nada Só beijamos O que eu falei foi quando eu não tava gravando É porque é zoeira Mas você tem que entender a zoeira, pô Tem que entender que nós é comédia Você acha mesmo que o José Comédia não, você Comédia sim, comédia antes, cara Mas tem dois sentidos assim, cara Nós é humorista Eu meto a língua na sua boca Você usando a palavra errada aqui Eu meto a língua na sua boca Tá vendo? Ele mete a língua na boca do... Você acha que é verdade? É verdade É verdade Mas eu sei que é verdade Eu meti a língua na boca dele? Ele tá bravo? Ele não tá Entendeu? Ele não tá O popô dele é meu? É meu Fala que eu quero Só tu tem que saber se é verdade Você não pode ficar bravinha Entendeu, né? Só de gato É nada não Só de gato Fala pra ela Você abre com ela logo? Fala logo, bebá Fala pra ela Botar o dele e sai fora Não Não Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros Namorar você não vai Também não Deixa ele passar a fumacinha aí Pra ver se ele é bom ou... Só passar a fumaça, pô Nossa, é que mundo passar a fumaça, gente? Eu passei fumaça Só passar a fumaça A galera quer ver A galera de casa Olha aqui A galera de casa aqui Que tá assistindo nós Que assiste nós, né? Quer ver Como é Ele passar a fumacinha com a boquinha dele Não é isso, Josué? Né? Vamos Olha aí Você tá vendo? Você tá confundindo as amizades Nossa, mano Vocês são muito... Ele passa e depois você passa Pra nós ver quem for melhor Pera, deixa eu explicar A galera de casa vai dar nota aí De quem for melhor De passar a fumacinha Pra um boquinha do outro Aí você capricha não Pica a mão na sua cara aqui, vai Olha lá Chega perto Só por cima Mas tem que enxergar malandrão Tem que enxergar malandrão Tem que enxergar malandrão assim Pá, tem que soltar o bafada na cara Hum... Fraco Vamos ver ela Ela vai caprichar mais Quer ver? A porra Minha desenrolada Sim, Josué Próxima vez você faz assim, ó Ó O jeito certo Mostra aí Eu tô na caiada Já fica assim já Aí, vamos começar então? Rapaziada Mais ou menos aí Esse foi o vídeo, certo? Nós vamos fazer o quê? Uma paradinha, certo? A novata da quebrada Vai ter a historinha de vela Que nós estamos montando o roteiro, certo? Nós sabemos que Josué vai pegar o novato A novata vai pegar ele Ou... Quer fazer a brincadeira do ovo Vixe Pô, os moleques estavam falando Vamos! Vamos fazer Não, não Tem malícia Eu gravo Eu gravo Eu não participo, mano Eu vou apresentar Eu vou apresentar o vídeo Não, não Vou tacar o ovo Mas não pode correr, não Ela quer correr Ei galera, eu falei Eu falei que o moleque ia ficar desenrolado Vai ficar desenrolado, rapaz Entendeu? Ô Depois que ele veio pra cá O moleque tá se soltando Quer tacar o ovo em todo mundo Entendeu? Vai tacar o ovo em todo mundo Vai explica pra nós o vídeo aí, Gabi Qual a sua intenção com o ovo? E aí alguém tem que pegar o ovo Qual a sua intenção? Você vai ficar lá Você vai ficar ali E não vai ficar com ovo aqui Aí Josué vai vir e vai tacar o ovo em você Não, nem mim não Não pode correr Ah, você quer que não faça brincadeira pra tacar o ovo em gente? Você não quer participar Você não quer receber o ovo Quer que a senhora recebe Tá, tá, vamos mudar então Vamos mudar então A Josué vai vir e vai tacar o ovo na cara dela É isso? Não, vai tacar na sua Oxe, narguinha Não Engraçadinha, né? Ai, não gostei não dessa brincadeira aí Nada a ver tacar ovo na minha cara Você quer tacar ovo em quem? Fala pra nós Não vai falar que você quer tacar no KM, né? Não Eu quero tacar ovo no KM E aí galera, esse foi o vídeo aí, entendeu? Primeiro link tá no meu canal aí A gente quer tacar o ovo em não sei quem aqui O Josué quer tacar o ovo na Giovanda O KM quer que eu taca o ovo nele E tá aí a brincadeira, entendeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a melhor parte do vídeo Nós estamos juntos E o primeiro link tá no meu canal E aí